Música Salve galera, beleza? Estou de volta com mais um vídeo aqui pra vocês E galera, vocês lembram que uma semana atrás eu fiz uma análise do Aluna in the Dark Reboot 2024 E vocês sabem que eu não gostei nada daquele jogo, eu tive vários problemas O jogo é extremamente problemático, ele é genérico e me deixou com um gosto péssimo na boca E naquele vídeo eu até comentei que eu tava pensando em pegar pra jogar o Aluna in the Dark 2001 O The New Nightmare, que foi recomendado pelo meu amigo Kaique, dono do canal Casverse E sim galera, eu aceitei a recomendação dele, eu baixei o jogo e peguei pra jogar nesses últimos dias E gente, tem muitos poucos problemas e é um jogo com uma qualidade bem absurda Eu não consigo acreditar como que esse jogo não foi pra frente Já que esse Aluna in the Dark The New Nightmare, ele era pra ser o início de um reboot na franquia Que seria uma trilogia Não sei quais foram os motivos de não ter ido pra frente Mas vou chutar talvez que tenha sido as vendas baixas do jogo Esse jogo pra muita gente é considerado um jogo cult E é considerado também um dos melhores jogos survival horror do início dos anos 2000 E já que eu tinha lido algumas coisas na internet E o Kaique também me recomendou Eu não podia deixar passar de ir atrás dessa experiência também Vocês não fazem ideia o quanto esse jogo aqui humilha a versão de 2024 Lembrando que a gente tá falando de um jogo que saiu em 8 de maio de 2001 Ou seja, fazem 23 anos galera 23 anos, um jogo de 23 anos é melhor que um jogo de 2024 com mais recursos e mais dinheiro É inacreditável Mas vocês vão entender nesse vídeo por que eu tô falando isso Eu espero que vocês gostem dessa análise e vamos lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No dia 31 de outubro de 2001 O detetive Edward Carby recebe uma notícia bombástica Ele descobre que após um tempo desaparecido Seu melhor amigo Charles Fiske é encontrado morto Sua investigação o leva até um homem chamado Frederick Johnson Que o informa que Charles Fiske esteve em um lugar conhecido como Ilha das Sombras Para coletar três tabletes de um povo antigo Sem obter mais informações, Edward então faz da missão da sua vida achar o assassino de seu grande amigo Johnson apresenta a Edward uma professora arqueóloga chamada Aline Sedrack Johnson diz a Edward que ela irá com ele para encontrar os tabletes perdidos E ajudar o professor Obed Morton, que lá mora em sua mansão da família Morton Porém, o outro objetivo secreto de Aline é descobrir quem é seu pai de verdade Já que ela nunca o conheceu e ela suspeita que seu pai de verdade seja o professor Obed Morton A caminho da ilha, enquanto estão sobrevoando a costa O avião deles é atacado por um monstro misterioso E por consequência ele entra em pane Obrigando Aline e Edward a pularem de paraquedas Enquanto o avião cai em um pântano Aline cai no telhado da mansão dos Morton E Edward cai em uma floresta nas proximidades E o jogo começa a partir daqui Ambos precisarão trabalhar juntos para sair vivos dessa e descobrir o que está acontecendo na Ilha das Sombras Já que logo de cara percebem que as coisas por lá não estão normais e tem vários monstros na ilha Logo após essa introdução para os jogadores, pessoal O que eu acho bacana nesse jogo é o seguinte Ele dá a opção de a gente jogar ou com o Edward ou com a Aline Ambos vão ter caminhos distintos durante o jogo Só que vão ter ligações em certos pontos da história E eles também vão se comunicar pelo rádio durante o jogo Algo parecido que acontecia lá em Resident Evil 2 em 1998 Só que aqui o uso do rádio é bem mais frequente Então vai ter partes que ela vai estar fazendo alguma coisa e vai ajudar o Edward E vai ter partes que o Edward vai pegar algumas informações com ela E passar para ela algumas coisas que ele descobriu também Por sinal, isso é algo que era para ter acontecido no remake do Resident Evil 2, né? Mas a Capcom por algum motivo decidiu não fazer desse jeito E fez o modo história daquele jeito maluco que a gente conhece no remake, né? Infelizmente foi um desperdício de potencial nessa questão narrativa ali no R2 Mas continuando... Então diferente aí do reboot 2024 aí, aquele jogo broxante Aqui os dois personagens vivenciam o pesadelo E não só um como é na versão reboot mais atual que não faz nem sentido aquilo dali Então a gente tem aqui um jogo de 2001 logo de cara destruindo em detalhes no jogo de 2024 Inacreditável Devo adicionar também um detalhe do gameplay que envolve a lanterna com os dois personagens Já que se a gente usa a lanterna em certos cenários A gente consegue enxergar alguns itens que os personagens olhando normalmente não enxergam Então os devs daqui fizeram algo genial Eles pegaram e implementaram essa mecânica da lanterna E colocaram pra ela meio que iluminar os cenários pré-renderizados Pra gente poder enxergar esses itens necessários escondidos pra poder avançar no jogo Isso realmente ficou muito interessante, eu gostei bastante disso Temos até uma diferença de detalhe da questão do armamento, galera Por exemplo, o Edward já começa com uma pistola Coisa que a Aline não Ela começa só com uma lanterna E leva um certo tempo até ela pegar uma arma ali no jogo dela Então eu tive uma certa dificuldade um pouco maior jogando com a Aline Eu não terminei o jogo com ela pra tá fazendo essa review aqui, tá bom? Só que eu joguei o suficiente com ela aqui pra mim ver como é que funciona a campanha dela E trazer a informação pra vocês aqui Então tem muitas portas que a gente nem abre lá jogando com o Edward Mas abre jogando com a Aline Então a gente tem aqui uma campanha que se encaixa muito bem entre os dois personagens E que não vai deixar furos na história A gameplay vocês já devem ter percebido só de olhar, né gente? Lembra muito os Resident Evil do Playstation 1 Câmera fixa, gameplay tank Aquela congeladinha de câmera quando vira em alguma parte Só que aqui a gente tem algumas melhorias Como por exemplo A gente não tem meio que um limite de inventário A gente vai pegando as coisas e as coisas são acumulativas Sejam armas, munição ou vida Então aqui a gente já tem uma facilidade pra não se preocupar com o tanto de item que a gente pode carregar A gente também consegue andar em atirar Algo que não era possível ali nos três primeiros Resident Evil Então foi algo aqui que os devs conseguiram pegar e meio que dar uma inovada barra melhorada ali no estilo de câmera fixa que existia na época Então se vocês já tinham algum costume com os Resident Evil clássico Eu não acho que vocês vão ter problema aqui com o Alone in the Dark e The New Nightmare Quero deixar um pequeno destaque pro jogo aqui na questão da dublagem, galera Esse jogo recebeu dublagem em português Brasil Sim, sem zoeira Ele recebeu uma dublagem na época lá em 2001 Algo que não era muito comum Eu não sou muito de jogar jogos dublados e eu também não sou expert em dublagem atual e antiga Mas se a gente pega e analisa aqui, pra época que foi feita, ficou bem feitinho até Eu gostei do que eu vi aqui durante o jogo Só posso dizer o parabéns pra todos os envolvidos Aline, você está bem? Como posso estar bem? O que era aquilo? Que diabos está acontecendo? Neste momento, não tenho ideia Ouça bem, eu quero sair daqui, agora Sem pânico, eu vou pensar em algo Onde você está exatamente? No telhado de uma mansão Eu quase morri Estou apavorada, por favor, faça alguma coisa Se tem algo que o reboot de 2024 não conseguiu fazer de forma magistral Foi a atmosfera Ele até faz direito na parte do mundo sombrio Mas é o seguinte, galera Não dá medo e a gente não sente uma grande insegurança lá A gente tem sim alguns poucos momentos de tensão Mas uma insegurança, um cagaço de cada passo ou cada local que a gente chega Não, o reboot não consegue passar essa sensação Coisa que é completamente oposta aqui no Alone in the Dark The New Nightmare O jogo não só conseguiu me assustar várias vezes Como também tem um clima incrível Algo que eu reclamei lá no Alone in the Dark Reboot 2024 Foi a questão do jogo se passar de dia Boa parte do tempo no mundo real E a gente não ter aquele clima de escuridão Uma chuva com uns trovão ali Pra gente poder sentir algo de insegurança Durante a exploração na mansão São esses elementos que estão presentes aqui Desde o início de Alone in the Dark The New Nightmare O jogo tá de noite Começa a chover logo logo Passa uma sensação de insegurança a todo momento Seja fora da mansão ou dentro também A gente nunca sabe o que esperar na próxima porta E os inimigos pegam a gente bastante de surpresa Olhem esse trecho aqui que eu levei um susto do caramba Eu não tava gravando minha voz Mas eu garanto pra vocês que eu levei um susto Agora apenas confiram essa atmosfera aqui do lado de fora da mansão Que vocês vão entender porque que eu falei que o reboot não chegou nem perto disso Novamente ponto para o jogo O jogo de 2001 Pra mim é bem vergonhoso o fato de um jogo de 2001 Tá humilhando tanto um jogo de 2024 Por isso eu digo aqui pra vocês Eles deveriam ter vergonha no que eles fizeram nessa versão mais nova O backtracking está presente desde o início do jogo E a exploração da mansão Morton lembra muito a mansão Spencer de Resident Evil 1 Só que de uma forma muito mais sombria E muito maior para se explorar também Já que eu mesmo fiquei perdido em vários momentos Aonde eu estava e em dúvida do que fazer Coisa que eu nunca fiquei no Resident Evil 1 original Mesmo a mansão Spencer sendo gigantesca Então se eles queriam recriar meio que a mansão Spencer Maior, mais difícil e mais sombria Eles conseguiram Obviamente os puzzles também não estão de fora A maioria dos puzzles de Aluno in the Dark e The New Nightmare São bem tranquilos de se fazer Só que tem um outro ali que exige uma atenção absurda E a dificuldade eu particularmente achei até um pouco assim acima do comum Então se vocês forem dar uma coringada Olhar na internet quando ficarem perdidos Não se citam burros ou nada do tipo É que o negócio realmente é meio difícil em certas partes mesmo Tem dois puzzles específicos no jogo Que eu fiquei procurando um tempão o que fazer e como resolver Até que eu finalmente consegui Mas nossa senhora, como deu raiva O que eu recomendo é vocês não hesitarem E dar uma googlezada Para poder descobrir o que tem que fazer Se vocês tiverem putz da vida Bom galera, depois de tantos elogios Eu quero fazer algumas pequenas críticas aqui Ao Aluno in the Dark e The New Nightmare Ele é sim um jogo excelente Como eu tinha dito até agora De tudo que eu elogiei no vídeo Mas ele não escapa de problemas Infelizmente Eu diria que o primeiro problema galera É a questão da dificuldade desbalanceada É um problema parecido que rola no primeiro Dino Crisis O jogo para se diferenciar de Resident Evil Tentaram fazer a dificuldade dele ser maior Eu até conversei com o Kai Que realmente isso não é muito bacana Já que chega ali numa parte da reta final do jogo E bom, é extremamente difícil Já que é cheio de inimigo para a gente desviar Cheio de inimigo brotando a todo momento A cada cenário que a gente passa E não é muito fácil desviar deles Fora que tem alguns ali que matam com dois ou três golpes E como esse jogo obviamente ele não tem checkpoint Se você morreu você tem que voltar para o último lugar que você salvou Isso pode se tornar meio estressante Então eu recomendo quem estiver jogando no emulador Utilizar e abusar do save state Pois é isso aí Infelizmente na reta final do jogo Ele é extremamente desbalanceado O segundo problema que eu encontrei jogando esse jogo aqui É que a mira dele é bem esquisita Tipo assim galera Diferente do Resident Evil Que a gente podia virar para a esquerda e para a direita Olhar para cima e para baixo Aqui a mira do jogo é só direita e esquerda E não tem como olhar para cima e para baixo Então a mira ela é meio que automática Mas a gente tem que estar numa curta distância do inimigo E nem sempre essa curta distância é uma boa ideia Já que tem alguns inimigos que tancam mais de um tiro de escopeta Então isso atrapalha em alguns momentos mais do que ajuda É bacana o boneco poder mirar sozinho Mas o fato dele fazer essa mira sozinho Só se estiver muito perto do inimigo Atrapalha bastante Principalmente na boss fight final do jogo Então é algo que na minha opinião não ficou tão bacana assim E é algo que a gente meio que tem que se acostumar Não tem muito o que fazer Eu acredito que teria como sim eles fazerem a gente poder mexer a mira para cima e para baixo também E dado uma melhorada nisso daí né Mas eu acredito que talvez Talvez por falta de orçamento E o estúdio não ter obviamente um investimento de um Resident Evil da vida Pode ter atrapalhado nisso também Mas se não for isso Eles só quiseram fazer diferente para não ficar igual Resident Evil É bem esquisito Já que poderia ser igual também Eu não veria problema nenhum E por último galera Esse problema aqui é a transição de câmera Sabe quando a gente está correndo nesses jogos clássicos de Resident Evil E a câmera troca? Então Nos Resident Evil clássicos A gente tem essas transições de câmera Principalmente ali no R2 e no R3 Que eu vou dizer já que eles são meio que uma versão aprimorada do R1 A transição de câmera é muito mais rápida Aqui no Alone in the Dark eu percebi que demora um pouco para ter essa transição Eu testei a versão de Playstation 1 E eu também testei a versão de Playstation 2 para ter certeza Eu joguei o jogo na versão do Playstation 2 Só para deixar claro tá bom? Mas nas duas versões essa transição de câmera Ela é lenta e incomoda em alguns momentos Já que tem muitas partes que não precisaria ter uma transição de câmera Era só ter uma e pronto Algo que ocorre nos Resident Evil clássicos Aí depois de pesquisar um pouco mais a fundo Eu descobri que esse aí é um problema diretamente dos consoles Ou seja do Playstation 1 e do Playstation 2 Esse problema não existe na versão de PC Já que olhando vídeos da versão de PC O jogo tem uma transição de câmera mais natural Algo parecido com o que acontece ali no Resident Evil Code Veronica Com Silent Hill 2 Lembrando que o Code Veronica foi lançado em 2000 E o Silent Hill 2 saiu alguns meses depois do Alone in the Dark The New Nightmare Ele foi lançado em setembro de 2001 O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte Pro jogo ter saído pra versão de Playstation 2 também Poderia ter meio que um pouquinho mais de diferenças com a versão de Play 1 Já que a única diferença que eu consegui perceber da versão do Play 1 pro Play 2 É que os gráficos obviamente do Playstation 2 são mais nítidos que o do Play 1 Mas o resto é literalmente a mesma coisa Eu não vou reclamar do fato do jogo ter apenas duas boss fights galera Porque esse aqui não era o foco do jogo de 2001 Ele apostava mais numa atmosfera mais macabra e sombria Numa dificuldade um pouco maior Numa exploração também que tentava confundir mais os jogadores E não nas boss fights em si Que é algo que Resident Evil já fazia nos seus jogos Só que isso é algo que eu critiquei na versão de 2024 Pois é algo que eles poderiam ter melhorado Pegado a base desse jogo aqui A base do 2008 E implementado E não foi o que fizeram Lá tem apenas duas boss fights no reboot também E elas são extremamente genéricas e inscriptadas Principalmente a boss fight final Pelo menos no Alone in the Dark e The New Nightmare Tem duas boss fights só Só que elas dão algum desafio né Coisa que o reboot não faz Pra concluir o vídeo pessoal Eu posso dizer o seguinte Alone in the Dark e The New Nightmare Pode ser provavelmente o melhor jogo da franquia Já que eu tive péssimas experiências com o reboot 2024 E com a versão de 2008 Eu não joguei os 3 primeiros ali dos anos 90 Por falta de interesse mesmo Mas mesmo sem jogar Eu vejo muita gente falando que esse The New Nightmare é o melhor E como dito lá no início do vídeo Na introdução Eu falei que foi meu amigo Kaique Dono do canal Casverse Que me recomendou a jogar esse jogo aqui Muito obrigado Kaique pela recomendação Agora eu entendo perfeitamente Por que ele elogiou o jogo né O jogo tem muitos pontos positivos Apesar das minhas pequenas críticas aqui Isso não vai afetar o desempenho geral do jogo Já que pra mim ele é uma nota 8 barra 10 E eu posso entender perfeitamente Porque muitos fãs de survival horror Consideram esse jogo cult E um dos melhores do gênero ali do início dos anos 2000 Alguns consideram ele até como injustiçado também E eu não consigo discordar disso O jogo tem sim suas limitações Como eu expliquei aqui Alguns pequenos problemas Mas ele dá conta de trazer uma atmosfera boa Deixar o jogador com insegurança a todo momento Tenta assustar em alguns momentos também E até consegue em alguns desses momentos assustar Já que até eu que sou acostumado com esse tipo de jogo Levei alguns cagaços também Traz um backtrack e uma exploração bem decente Com uma história envolvente, sombria E com alguns plot twists bem interessantes E que com certeza vai agradar muitos fãs do gênero Só que infelizmente é meio que um jogo Que tem a história incompleta Já que ele era pra ser uma trilogia E nunca foi pra frente Eu espero que os próximos jogos da franquia Sejam com outro estúdio Não com a THQ Nordic né Eu não acho que eles estão preparados Pra seguir com essa franquia Depois do fracasso de 2024 Mas suponhamos que sejam eles Que forem continuar com os jogos de Alone in the Dark no futuro Eu espero que eles se inspirem no Alone in the Dark The New Nightmare Pois eu acredito que ele meio que é o melhor exemplo De como fazer um jogo de Alone in the Dark E se eles por acaso fizeram um remake Ou um reboot dessa história do The New Nightmare Que por favor façam direito E meio que expandam a história E melhorem o que tem que melhorar Já que eu consigo ver um potencial enorme Nesse jogo aqui sendo refeito Ou em uma versão reboot E digo mais galera Eu acredito que o caminho bom pra essa franquia aqui É fazer um jogo sempre ter história diferente Do que vai sair depois E não precisa meio que utilizar o mesmo ator Pra fazer o Edward Já que ele sempre trocava o rosto dele também Nos jogos antigos Então em vez do próximo jogo Eles pegarem atores famosos Pra meio que tentar chamar atenção Eles podem pegar atores ali menos famosos Pra gastar menos E ainda por cima investir mais no jogo Que tá bem na cara que esse foi um dos problemas do reboot Investir mais nos atores E esquecer do jogo em si Bom galera é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E nos vemos nos próximos vídeos Valeu Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau Legenda Adriana Zanotto